Boa tarde meus amigos do YouTube, boa tarde para você que me acompanha, que me segue, vê meus vídeos, tá bom? Está meu carinho e respeito a você, tá bom? Grava essa paisagem bonita pelo Parque Centenário, Bungitas Cruzes, tá bom? Olha que bonito, hein? Deixem nos comentários esse vídeo, tá bom? Vou mostrar para você um pé de coqueira que bonito, ó, que lindo tem aqui, ó. Olha esse pé de coqueira aqui, ó, que bonito, hein? Tem uns coquinhos aqui, ó. Tem abelha nele aqui, ó. Olha esse caixa de coqueira aqui, meus amigos, bonitinho, ó. Ó, tem um pé de coqueira pequeno, baixo, mas tem bastante coquinho, ó. Ó. Tem um caixa de coqueira, várias caixas que tem, ó. Olha o caixa aqui, ó, de coqueira, aqui fica podada as folhas secas dele. Olha o canto do Galizé, o Galizé está cantando, vem aqui o Galizézinho, tá bom? Vou até mostrar para você, tá bom? Ó, aqui, meus amigos, tem um... Tem uma abelha aqui, ó, pode ver, peraí, ó. Olha o canto do Galizé. Ó, tem uma abelha aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tem uma abelha aí, você viu? Não dá para ver, deu para ver? Olha a abelha lá, ó. Tem uma abelha aqui, ó. Tá bom? Ó. Ó, os carros de coqueira que bonito, ó. Ó, que bonito, lindo demais, hein? Ó, o vídeo é para você que me acompanha, você, gente boa, tá bom? Tá bom, Galizé? Eu vou mostrar para você, peraí, vou mostrar ali. Ó. Ó, que bonito, hein? Bastão de coquinho, ó. Caixa de coco. Aí, tem outra abelha, olha a abelha ali, ó. Para você ver, tem outra ali, ó, no carro. Na folha do coqueiro. É, olha lá. Ela tem uma abelha bem ali, ó. Ela também ali, ó. Olha a abelha. Ó. As folhas cortam, 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 cortam aqui, ó. Ó. Ó, deixa eu gostar aqui. E aqui você tem essa paisagem bonita, ó. Ó. Que lindo, hein? Aqui no Parque Centenário, Mugidas Cruzes, hein? Ó. Já gravi vários vídeos aqui, hein? Vou ter que gravar de novo. Vamos botar para você o Galizé, tá bom? Ó, ele tá ali, vem ali, ó. O Galizé tá recantando, vem aqui, meu amigo. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Pintadinho, que chique, hein? Galizé, ó. Vai dormir agora, ó. Ele tava cantando agora, viu o barulho dele? Ele tava cantando, o canto dele? Ó. Tem outro bem ali escurinho aqui, ó. Olha aí, ó. Tem pena, tem no pé, ó. Olha aí, ó. Tá dormindo, né? Um droma aqui, e outro bem afastado. Eu droma em cima, olha lá, ó. Olha, né, que é mais alto, é droma mais alto, ó. Que bonito, hein? Ó, olha ali, ó. É Galizé, é pequenininho. Tá bom? Fica o vídeo pra você que me acompanha, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.